Olá, sós brincando e bem-vindos à Cozinha da Yasmin! E esse dia de hoje é... Bolo de banana sem açúcar e do bola! Para fazer meu bolo, eu vou precisar de 4 bananas bem maduras, hein? Meia xícara de azeite! 4 avos! Colhe onde um adulto vai bater do liquidificador até ficar homogêneo! Adicione uma xícara de chá de uvas passas! Tchau! Tchau! E peça para o adulto bater mais um pouco! Então vamos lá! Gente, não esquece de lavar as mãozinhas! Sempre, hein? Minha xícara já está aqui e agora vou acrescentar duas xícara de foco de aveia! Canela a gosto! Agora misture bem! A receita vai ficar na descrição do vídeo! Gente, não esqueça de dar o seu like! se inscrever no canal e se inscrever no canal e ativar o sininho! Ó, vou contar a contagem! Até... Um... Três! Uma... Duas... Três! Tem que... Não! Tem que vocês conseguem! Agora vou colocar duas colheres de sopa de fermento em pó! Hum... Eu vou mexer mais um pouco! Hum... Pachos! Tchuchos! 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 Agora é a parte mais pedra O meu bolo já está aqui prontinho E agora eu vou comer Agora é a hora de comer A parte mais pedra do vídeo Toma delícia Tchau, tchau Tchau, até o próximo vídeo Beijinhos Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Põe o sininho e tchau Obrigada por assistir Tchau Tchau